Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nilson Pitta, farmacêutico há 25 anos, professor universitário e de cursos técnicos, pós-graduação e tudo mais, há pelo menos 20 e atualmente trabalho no segmento de estética, perfazendo aí mais ou menos uns 8 anos, vamos dizer assim. E o assunto que eu queria tratar com você hoje é a respeito de abrir ou não abrir uma clínica de estética. E é muito importante toda vez que você for procurar alguém que vá te dar alguma dica, algum conselho, alguma recomendação, alguma instrução, que você veja a trajetória dela. O que ela construiu? Quais são os resultados que ela tem para te falar assim, faça, não faça. Ou melhor do que isso, deixa ela te contar o que ela já fez. E aí você vai entender bem do que aquela pessoa está te proporcionando ou não e isso vai te facilitar tomar uma decisão verdadeira. Porque eu posso te dizer com 34 anos de vida profissional, 25 anos de vida profissional farmacêutica, 20 anos de vida acadêmica, dando aula em graduação, pós-graduação, já respondi a essa pergunta algumas vezes. Mas hoje eu quero trabalhar com você exatamente a questão da clínica de estética. Como que você deve fazer isso? Primeira coisa, dinheiro não aceita desaforo de ninguém. Então, você deve saber o que investir, quanto investir e quando investir, em qual proporção. Então, eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória com relação à experiência de abertura de clínica, formatação do negócio da clínica e te contar a minha experiência. Para quem sabe, você desenhar um projeto mais consistente, se você entender o propósito desse meu vídeo. Muito bem. A minha profissão, a profissão farmacêutica, ela ingressa, propriamente dito, no segmento de estética, em 2013. Mas a gente, eu falo a gente porque nessa época eu trabalhava numa empresa que era uma das empresas que produzia produtos para injetável. Na época, a pessoa chamava muito de intradermoterapia, hoje eu chamo de mesoterapia, que eu considero que é o nome correto. E eu via, assim, que nós farmacêuticos poderíamos produzir as substâncias, mas a gente não podia aplicar. E aquilo me deixava um tanto quanto indignado. Mas, os biomédicos já estavam fazendo um trabalho há dois anos, naquela época, que o trabalho dos biomédicos começaram em 2011. E eles estavam trabalhando com isso a todo vapor. E eu comecei a me interessar pelo assunto e trabalhar o assunto. E, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer um instituto de pós-graduação, onde eu dei aula há cinco anos. Conheci, propriamente, o segmento de estética. E eu fiquei ali de 2012 a 2015 pensando assim, puxa, que bom seria se nós farmacêuticos tivesse uma legislação que nos facilitasse o uso dessas substâncias. Mas, quando a gente fala de uso daquela substância, a gente tem que trabalhar o seguinte. Eu tenho que trabalhar a prescrição, tenho que trabalhar a obtenção do produto e tenho que trabalhar o poder de administração. Então, tudo isso fazia parte de um cenário que eu tinha muito interesse, mas não tinha respaldo. E, na época, eu também trabalhava em uma universidade há muitos anos e tal. Então, tudo isso amarrava de forma que eu era praticamente obrigado a ter uma situação que fosse segura para eu poder atuar. Em novembro de 2015, saiu a legislação onde dava ao farmacêutico a condição de trabalhar, propriamente dito, com os injetáveis de forma mais ampla no mercado da estética. Porque o que me interessava era injetável. Eu sempre gostei muito de injetável, porque o injetável você consegue ter uma resposta mais rápida e você também consegue atingir o lugar onde você quer trabalhar, principalmente trabalhando os princípios da estética associada à mesoterapia, que, no final, engloba tudo aquilo que a gente trabalha hoje relacionado com a mesoterapia, né? Tudo que está estética e a fundamentação dela está na mesoterapia. Então, eu falei, legal, esse é o momento. E, em dezembro, nas férias de dezembro de 2015, eu pensei assim, puxa, se eu achasse um lugar que fosse perto da minha casa, eu já estava cansado de viajar muito para dar aula de pós-graduação, para trabalhar em São Paulo, para fazer tudo o que eu tinha que fazer, eu moro em Jundiaí, que fica a 50, 60 quilômetros de São Paulo, tudo o que eu tinha que fazer, eu tinha que andar pelo menos 60, 70, 80 quilômetros, e aquilo estava me enjoando. E eu falei, bom, então eu vou trabalhar isso. E, naquele momento também, ele se confrontou com a realidade financeira da empresa que eu estava trabalhando, que ela começou a ficar muito ruim e tal, e caminhando para uma falência, que depois aconteceu a falência daquela empresa, e eu falei assim, bom, é a oportunidade que eu tenho, não é o momento mais adequado, mas é uma oportunidade que eu tenho, e caminhando perto da minha casa, eu visualizei um lugar não muito grande, que era o que eu imaginava para trabalhar com uma clínica de estética a princípio, mas confortável e bem localizado. E aí eu fui ver questões de aluguel e tudo mais, enfim. Em março de 2016, eu começava o meu empreendimento relacionado à clínica de estética, que foi onde a gente abriu a Pinta Saúde Estética. Paralelo a isso, ainda fui seguindo os cursos presenciais, continuei com a universidade, depois fortaleci trabalhos de representação de produtos de estética, então, meu foco, ele se voltou todo para a estética. Ok. Durante a minha carreira, eu trabalhei muito tempo com consultoria para farmácia de manipulação. Para quem não sabe, uma farmácia de manipulação, ela é cheia de setores, cheia de regras, cheia de boas práticas, e se você não seguir o protocolo de forma adequada, as exigências da vigilância sanitária, você não consegue a sua licença de funcionamento mesmo, tendo investido 200, 300 mil, dependendo das adequações que você fez. Então, essa era a visão que eu tinha e que eu trouxe para o segmento de estética. E aí eu pensei o seguinte, bom, então eu vou pegar esse espaço pequeno, vou segmentar ele de forma que eu tenha a minha sala, que eu tenha uma sala de procedimento, o banheiro já estava bem formatado, a copa também estava, uma pequena recepção, ou seja, no espaço de aproximadamente 30 metros quadrados, eu coloquei tudo isso. E na época, juntando todos os investimentos, equipamento, parede de drywall, iluminação, tudo isso somou, depois de um espaço de 4, 5 meses, um investimento de aproximadamente 100 mil reais. E se você me perguntasse, Nilson, você faria dessa forma hoje de novo? Talvez eu fizesse. Por quê? Quando eu fui trabalhar com a clínica de estética, apesar de não ser o melhor momento financeiro, porque ninguém muda de área quando está confortável onde está. Dificilmente, dificilmente. Tem que haver algum tipo de desconforto. Ou você não está satisfeito com a sua profissão, ou você não está satisfeito com o seu ganho, ou você não está satisfeito com o tempo que você trabalha, ou você não está satisfeito com a atenção que você está dando para a sua família, ou seja, ou você não está sendo reconhecido por aquele volume de trabalho. Reconhecido, eu não digo nem só financeiramente, mas também social e profissionalmente. Então, eu falei assim, bom, eu quis trabalhar a transição porque já era a experiência que eu tinha tido antes. Antes, mais ou menos em 2006, eu tinha me envolvido num projeto pessoal e ele não foi muito bem sucedido quando eu fiz uma mudança brusca. Então, ali eu entendi que precisava haver uma transição. E eu fiz isso tudo dentro de uma transição e lógico que a clínica não seria a minha principal fonte de renda ou então durante algum tempo, minha fonte de renda principal teve que sustentar a clínica e isso é perfeitamente normal. Você não tem um negócio sem ter um investimento. Então, para quem quer empreender, você precisa entender que não pode deixar de haver um investimento e esse investimento tem que ser seu, não é de terceiros, é seu. Seja tempo, seja abrir mão de um certo conforto, seja abrir mão de um certo bem para você poder investir. Então, possivelmente eu faria que eu gosto do formato que eu fiz. Agora, se fosse em outro momento anterior à minha carreira ou eu tivesse uma dificuldade maior do que a que eu tive na época para fazer o investimento eu faria de uma outra forma. Eu pegaria o meu próprio espaço, trabalharia de forma mais sutil, a separação, investiria menos nisso. Ao invés de gastar 100 mil reais, com certeza eu gastaria 10 ou 15. E está tudo bem, eu ia conseguir fazer o trabalho que eu gostaria de fazer até com um pouquinho mais de fôlego. Entendeu? Porque quando você investe pesado, você fica numa expectativa maior do retorno disso. Então, esse seria o primeiro detalhe que eu te digo. Se você quer entrar para o segmento de estética, se você quer abrir o seu espaço, primeira orientação. Faça isso de forma transitória. Ou seja, você tem seu emprego principal, aquilo que te mantém. Vai tirando parte daquele seu recurso e investindo até você conseguir chegar aonde você quer. Até que a clínica possa te sustentar completamente. Aí você larga o outro e começa a trabalhar a sua larga. É claro que isso no começo vai te exigir um pouco mais de dedicação, um pouco mais de esforço físico para depois você ter flexibilidade, administrar seu tempo e fazer o seu espaço da forma que você quer. Então, primeiro passo, transição. Segundo passo, gastar o mínimo possível. O mínimo possível não é uma quantidade pequena que você gostaria de gastar, mas é gastar o mínimo para transformar aquele espaço no ambiente de saúde, com os recursos de saúde e sanitários necessários. Então, não é porque é uma clínica de estética e a legislação, às vezes, ela é um pouco complicada ou um pouco esclarecedora, que você vai se omitir a gerenciar os resíduos. Você tem que ter um espaço onde você consiga ter uma licença sanitária para você poder atuar. Você precisa também ter procedimentos, protocolos para trabalhar com o seu cliente, uma ficha de anamnese, um cadastro daquele cliente. Você precisa trabalhar como um estabelecimento de saúde como um todo. Não dá para fugir disso. Uma outra orientação que eu te dou é que, muitas vezes, a gente, por ser farmacêutico, biomédico, dentista, enfermeiro e tudo mais, a gente vem com aquela expectativa de que, olha, eu vou trabalhar e vou trabalhar só com a estética avançada, que é um nome muito em moda, um nome muito bonito, muito pomposo, né? Então, geralmente, a gente fala assim, não, eu vou trabalhar com isso porque isso é um negócio e isso vai chamar atenção. Ah, eu não quero fazer serviços básicos. Eu cometi esse erro de não querer fazer serviços básicos como limpeza de pele, massagem e tudo mais. Então, esse, para quem vai abrir uma clínica, hoje eu recomendo assim que, depois das questões sanitárias, de você usar um lugar que ele pode ser assim, um lugar confortável, para uma sala pequena, mas que tenha uma mesa, que tenha ali uma maca, uma maca de qualidade, que você tenha dois, três equipamentos ali que são imprescindíveis para o seu trabalho, para você trabalhar tanto a parte facial quanto a parte corporal e que você tenha privacidade para atender o seu cliente. Essa é a característica estrutural. Mas a pessoa, geralmente, quando ela vê um estabelecimento novo, ela quer fazer como se fosse um test drive de carro. Como que funciona isso? A pessoa não vai chegar e fazer direto um procedimento com você que custa mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Não vai. Normalmente não é assim. A pessoa, geralmente, quer fazer uma limpeza de pele. Aí ela vê como que é a sua mão. Ela quer fazer uma massagem. Aí ela quer sentir como que é o ambiente. Você pode ver que as pessoas, quando chegam em algum ambiente, ela, primeiro, quer se familiarizar. Então, ela olha para as paredes, ela olha para o chão, ela olha para ver se é limpo, se é sujo, se o banheiro é adequado, se é inadequado. Muitos clientes, principalmente cliente feminino, na grande maioria das vezes, chega na sua recepção e fala assim Ah, eu posso ir no banheiro? Aí você fala assim, pode. Naquilo, muitas vezes, ela pode até não estar indo no banheiro por aquele motivo, mas ela vai ver a qualidade do seu papel higiênico, ela vai ver a água, o cheirinho do sabonete, se tem um papel toalha ou se é uma toalha que está ali exposta. Então, esses cuidados são imprescindíveis. Mas, essa questão de você fazer, por exemplo, uma drenagem enfática, você fazer uma massagem modeladora, de você fazer uma limpeza de pele, um pinning de diamante e tudo mais, são serviços menores, com valor agregado menor, mas o que serve para o cliente ter acesso ao seu ambiente. E ele vai fazer um investimento pequeno, relativamente pequeno, e você vai ter a oportunidade de cativar aquele cliente. E durante aquele procedimento, você vai falando, ah, nós fazemos isso também, nós fazemos aquilo, nós fazemos aquilo outro. E assim, você vai mostrando o seu trabalho para o cliente. É claro que vão ter aqueles seus amigos, que vão te ajudar na recomendação, na orientação, no trabalho e tudo mais. Mas, eu, por exemplo, quando eu comecei, falei assim, bom, eu não tenho muita habilidade para fazer limpeza de pele, nem massagem, nem nada disso. Eu vou só fazer mesoterapia, que é o que eu gosto, é o que eu sei. Vou trabalhar ali com toxina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E um dos meus objetivos era trabalhar a questão da prescrição, que todo farmacêutico tem um sonho de prescrever. E a saúde estética, ela te proporciona isso de uma forma bem legal. Então, eu falei assim, bom, vou usar todos os meus conhecimentos de desenvolvimento de produtos, os meus conhecimentos de farmacotécnico, meus conhecimentos de drogaria, de farmácia hospitalar, e vou ajudar as pessoas com isso. Mas aí, com essa história de estética avançada, eu distanciei muito os meus clientes. E eu fui percebendo que aquilo, o que eu sonhava como sendo uma resposta para uma necessidade que eu tinha, estava começando a virar um problema, porque todo mês eu tinha que investir de 3 a 5 mil reais naquele ambiente para pagar toda a estrutura que eu tinha construído. E aquilo não estava se pagando, e eu comecei a ficar um pouco preocupado. E eu falei, bom, então eu preciso tomar algumas providências. E aí, eu comecei a procurar outros caminhos. E eu lembro que em uma palestra que eu fui, que eu fui assistir, uma pessoa falava assim, mas por quê? Não sei nem se foi numa aula de pós-graduação que estava dando, e abriu uma discussão, e uma colega falou assim, mas por que a gente não pode fazer os serviços básicos? Por que eu não posso investir numa boa limpeza de pele, numa massagem modeladora? E eu comecei a ir atrás disso. Aquela informação me serviu de start. Eu falei assim, bacana. Então, eu vou procurar isso para aproximar os meus clientes. Foi onde eu procurei fazer uma parceria, fiz uma parceria com uma fisioterapeuta, aí, Bunyer, né, que dá para fazer uma boa drenagem linfática, que não vai ter inibição da cliente por eu ser homem, a cliente ser do sexo feminino. Então, isso facilitou muito, e aí eu comecei a perceber o seguinte, que mesmo aqueles picadinhos, aquilo fazia com que depois o cliente viesse fazer uma toxina, fizesse uma mesoterapia, que viesse fazer um outro serviço, que a gente formataria um volume, de atendimentos que realmente começava a valer a pena. Então, outra dica que eu te dei, a primeira foi, você trabalhar sua transição. A segunda, você investir o mínimo possível para que o ambiente seja sanitário. Precisa ter licença, precisa ter documentação, precisa estar regulamentado. terceiro, invista sim em procedimentos básicos e mais simples, porque aquele vai ser o seu cartão de visita, onde o cliente vai ter contato contigo, e vai falar assim, puxa vida, tal profissional tem essa habilidade, aquela outra habilidade e tudo mais, e ele começa a te perguntar, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro e tal. atualmente, atualmente, a gente tem feito aí, dois tipos de estratégias, que tem nos trazido cliente, e com frequência. A gente usou um desses programas de compra coletiva, e estamos trabalhando com depilação a laser. E a pessoa que vem fazer depilação a laser, ele conhece o ambiente, conhece o nosso atendimento, faz com a profissional, na verdade é uma fisioterapeuta que trabalha comigo, faz, e ela conhece o ambiente, e ela tem contato com a clínica, e ela acaba descobrindo o seguinte, olha, lá também faz toxina, lá também faz mesoterapia, lá também faz PEM, lá faz microagulhamento, lá faz isso, faz aquilo, bom, então eu vou fazer. E foi uma outra instrução, que eu recebi no começo, quando eu abri o estabelecimento, não, faça parte de grupos promocionais, de venda de produtos, que isso não vai dar certo. Outra coisa, então, outra coisa que eu te recomendo, faça, você vai ganhar menos? Vai, mas a divulgação da sua marca, ela vai ser exponencial, ela vai alavancar o reconhecimento da área da sua marca, isso vale muito a pena, tá? Mas, sempre tenha o controle dos números, para saber qual que é o seu limite, você não pode ter prejuízo, você pode ter um lucro pequenininho, mas você não pode ter prejuízo, porque isso vai se avolumar. então, a outra dica é, faça procedimento simples, sim, a quarta dica, use, principalmente, nos dias que você tem menos movimento, trabalhe com esses, esses programas de vendas em grupo, de uma forma ética, de uma forma bacana, então, às vezes você fala, poxa, mas eu estou fazendo um serviço aqui, que meu lucro é pequeno, mas só que, o que aquele pessoal tem de know-how, para divulgar a sua marca, você teria que gastar muito para isso, então, você praticamente está fazendo uma troca de serviço, ele te divulga, e você, é, consegue atender o cliente, e se você não tem muita experiência na estética, você vai ter a oportunidade de ter experiência na estética, ser conhecido, olha só que coisa, então, são, é, orientações, ou dicas, ou informações, que, ninguém te dá, ninguém, é, geralmente, as pessoas falam assim, você quer trabalhar com estética, legal, trabalha com estética, estética dá muito dinheiro, e, vai te dar um retorno muito rápido, e logo, você vai estar rico, é, e fazendo o que você gosta de fazer, na hora que você quiser fazer, não é assim, todo negócio, ele requer, um esforço, um sacrifício, um foco, e até um amadurecimento, até você chegar nesse ponto, que você deseja, e não é fazer por fazer, nós, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, inclusive, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, esses profissionais, que migraram com força, para a área de estética, claro, que cada um, com as suas, é, limitações, conforme cada conselho, determina, é, cada um de nós, temos uma expectativa, e muitas vezes, a gente tem as barreiras também, porque a gente mexe na zona de conforto, de outros profissionais, e isso, pode te trazer, é, uma energia, a mais, para você batalhar, para conquistar o seu espaço, então, existe um investimento, se alguém te falar assim, é um mar de rosas, e da noite para o dia, tudo isso vai se resolver? Não, não é assim, vou te falar, para você trabalhar, você precisa trabalhar de forma íntegra, coerente, com responsabilidade, e saber aonde você está trabalhando, uma das coisas que eu defendo muito, na área de estética, e eu já tive a oportunidade, de atender milhares de clientes, posso te falar isso, porque além da clínica, eu dei muito curso livre, então, chegava finais de semana, que a gente atendia, mais de 150 pessoas, né, porque as pessoas sabiam, que eu estava lá, com vários alunos, e tudo mais, as pessoas faziam fila, para ser atendida, por aquele valor, então, isso te dá uma amostragem, muito grande, qual produto funciona, qual produto não funciona, como que o cliente, se comporta nessa, naquela situação, como trabalhar, com uma intercorrência, como evitar intercorrência, quais são os parâmetros, que você deve analisar, para isso, então, isso te dá um normal, muito grande, então, já fiz atendimentos, assim, em Santos, no Rio de Janeiro, e tal, onde a gente atendia, 40, 50 pessoas, em um, dois dias, é claro, que sempre tinha alguém, me ajudando, no atendimento, auxiliando o cliente, no preenchimento, da anamnese, fazendo anticepsia, e eu basicamente, entrava com marcação, e administração, de produtos, então, dava a condição, de você fazer isso, então, é rentável? Claro que é, se você perguntasse, para mim, depois de tudo isso, a nossa clínica, ela caminha, aí, para o quinto ano, você faria, sim, mas, eu guardaria, essas, recomendações, então, o principal objetivo, desse vídeo, possivelmente, vou voltar a falar, a respeito disso, e até te dar, alguns números, é, o meu objetivo, é te falar assim, olha, faça, o simples, o simples, nem sempre é fácil, porque, não sei, se você já fez, alguma reforma, não sei, se você, já foi colocar, ou então, foi a um supermercado, por exemplo, para comprar, um quilo de açúcar, e voltou com mais coisas, né, você trouxe, um leite moça, você trouxe, sei lá, um salgadinho, uma cerveja, um baraná, um suco, não sei, mas, nós temos, essa característica, geralmente, a gente começa, fazendo uma coisa, que a gente pensa, ser simples, e, depois disso, o que que a gente faz, a gente vai implementando, e sem muita ordem, e os profissionais de saúde, geralmente, eles não têm uma boa visão administrativa, de gestão, porque ele não é, é, instruído, ele não tem esse tipo de material, nas suas escolas, nas suas universidades, nas suas pós-graduações, e tudo mais, então, muitas vezes, você quer fazer algo simples, e eu falo que não é fácil, porque você tem a tendência, de fazer uma coisa, mais sofisticada, então, o que eu te diria hoje, vale a pena abrir uma clínica? Vale, não vale a pena, você fazer, atendimentos, principalmente, invasivos, home care, eu acho isso, uma prática, muito insegura, muito inadequada, passiva, até, de problemas sanitários, mas, você deve ter seu espaço, seu espaço enxuto, com uma mesa, com uma cadeira confortável, com uma maca confortável, imagine, porque o seu cliente, ele vai se acomodar ali, então, por exemplo, não estou falando mal, gente, por favor, me entenda, mas, se você coloca naquela maca, de abrir e fechar, que é uma maca, geralmente, que os profissionais usam, para atendimento, home care, a pessoa deitar ali, se ela for um pouquinho maior, ou mais pesada, ela vai ficar ali, muito insegura, e não vendo a hora, de ir embora dali, então, esse é o investimento, que você tem que fazer, coloque um, um biombo simples, né, se você quer separar, um procedimento do outro, não precisa separar, de drywall, e tenha bom gosto, faça um local aconchegante, simples, mas aconchegante, por isso que eu falo, que não é fácil, você vai ter que idealizar, esse projeto, e, se você me perguntasse hoje, Nilson, eu estou migrando, para o segmento de estética, como que você, me orientaria a trabalhar? Bom, primeiro, eu ia te falar, para você se capacitar, esse é o mais importante, a gente fugir, da ignorância, e da ilusão, é um grande passo, segundo, eu ia te dizer o seguinte, adquira, alguns equipamentos, antes de você, fazer a alocação, do estabelecimento, então, eu hoje costumo dizer, que a gente precisa, de, um ultrassom, de 3 MHz, uma boa radiofrequência, seringa e agulha, é isso que a gente precisa, basicamente, porque, as demais coisas, você consegue, trabalhar com, produtos cosméticos, e tudo mais, e dar um bom atendimento, mas, esses 3 equipamentos, são imprescindíveis, e uma boa balança, digital também, e a macro confortável, que eu te disse, então, são 5 itens, que você precisa, então, antes de você, ir lá, lugar, lugar, e tudo mais, eu te diria, faz esse investimento, para você, adquirir isso, você vai gastar, sendo, equipamentos bons, você vai gastar, por volta de, vai estourando, os 15 mil reais, então, você obteve isso, geralmente, eles parcelam, 24 vezes, 12 vezes, você vai ter, ou então, um mês, você vai lá, comprar um equipamento, outro mês, você vai lá, comprar outro, e tal, tendo posse, de tudo isso, bacana, aí, depois disso, você vai procurar, o lugar, depois de encontrar, o lugar, você precisa, ir na prefeitura, da sua cidade, e verificar, se aquele local, tem hábit, o que é isso? é uma autorização, que a prefeitura, da região, dá, para você, montar, um estabelecimento, então, ele vai ver, se aquilo, que você quer montar, o que lá, de uma clínica, de um espaço, de estética, cabe, naquele estabelecimento, se ele falar, cabe, ok, aí você pode alugar, se não, se a pessoa fala, se dá uma lei, considerado como, ambiente residencial, esquece, vai procurar outro lugar, porque, por mais, que seja, o lugar do seu sonho, ele, sanitariamente, não vai servir, para você, e você vai entrar, numa briga sem fim, vai gastar, seu dinheiro, a toa, então, ah, deu, ok, ótimo, vá até a vigilância sanitária, faça a coisa, da forma mais objetiva possível, apresente suas documentações, e, de novo, consulte o fiscal, para ver se o ambiente, que tem o hábito, se tal, é adequado, converse com ele, se for possível, na grande maioria das vezes, é possível, ter o acesso, se não, faça dentro da legislação, trabalhe com o conceito, que a gente tem, de farmácia, o conceito, que a gente tem, de laboratório clínico, conceito, que a gente tem, de hospital, faça isso, de forma, coerente, vai alugando, você vai lá, coloca uma cortininha, bonita, um sofazinho, uma mesa bacana, sua maca no lugar, e aí, você começa a divulgar, seu trabalho, adquira, menor quantidade possível, de produtos, e que esses produtos, sejam capazes, de te atender, da cabeça, aos pés, eu tenho um vídeo, que eu gravei, mais, menos de 20 substâncias, e mais de 10 protocolos, que te ajuda muito nisso, é um, é uma forma enxuta, de você montar, todos os protocolos, atender o seu cliente, ter resultado, com o mínimo de investimento, porque quando você começa o negócio, você não sabe, se você vai, ter mais pessoas,